Quando essa porta foi aberta, lá dentro estava esse despacho feito por um pai de santo gaúcho Um de galinha, camarão e muita erva mate Até o presidente do Bahia, Paulo Maracajá, trata de espantar o azar Mas a macumba dos gaúchos é ironizada pelo técnico Evaristo Ah, leva mais tarde o senhor do bom fim